Tem uma coincidência no vídeo de hoje que, na verdade, não foi tão coincidência assim. Até foi porque eu não pensei e não calculei, mas quer dizer muita coisa. Será que vocês conseguem perceber? Vão comentando aqui embaixo que no final do vídeo eu conto. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Suzy, e aqui a gente fala muito sobre perfumaria, principalmente perfumaria nacional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever nesse canal, ativa também as notificações. Então é só clicar no sininho e toda vez que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar. E se você gostar desse vídeo, já carrega o dedinho no like. Não custa nada e ainda ajuda o canal e a amiga, tá bom? Ó, gente, vou falar para vocês hoje sobre body splashes sensualíssimos. Mas não é nem a ideia do vídeo. Na verdade, eu vou falar com vocês sobre body splashes que exalam como perfumes. Eles têm um poder de fixar muito, muito grande. Eles exalam, eles fixam, eles chamam atenção, eles são sedutores, são baratos e têm a volumetria grande. Eu estou trazendo a fórmula da felicidade colocando na sua mão. E nesse vídeo eu vou te apresentar, então, alguns. E vou começar com esse aqui, ó, que é um dos meus favoritos, Tamara e Canela da Natura. Teve uma época que eu falava tanto do Tamara e Canela, que tava usando assim enlouquecidamente, e muitas de vocês começaram a falar assim, sujo, até sei que vai ter Tamara e Canela no seu vídeo de usado da semana. E eu pensei, pô, tô ficando previsível. E eu dei uma parada nele também, depois foram chegando algumas novidades aqui na coleção. E outra coisa também, é, gente, esse body splash, ele é um dos poucos da Natura que não saem de linha. Ele tá sempre no site, isso é muito legal. Lembrando que vocês podem comprar a Natura com descontinho de 15%, né, que é o cupom máximo de desconto da Natura, no espaço da Selma, tá? A gente sempre tem cupom lá. É sempre o meu nome, SU, o meu apelido, na verdade, né, que meu nome é Suzane, é sempre SU, mais o nome do mês, então SU, janeiro, tudo junto. E aí você vai testando as numerações por extenso, porque os cupons esgotam, né? Então pode ser SUJANEIRO2, SUJANEIRO3, SUJANEIRO4, sempre escrevendo o número e não só o algoritmo, tá? E aí vocês vão vendo lá o cupom que tá em uso no momento. E, gente, Tamaray Canela, ele tem um cheiro que foi fabuloso pra mim desde o começo, porque ele tem frutas vermelhas. Ele tem uma cereja gostosa, diferente da maioria da apresentação das cerejas que estão cansando o nosso olfato, com aquele cheiro de xarope. Aqui não é. Aqui é um cheiro de cereja diferente. Ele tem um rastro amadeirado que faz ele ficar mais adulto, mais elegante. Ele é picante, ele tem uma sensação de pimenta. Ele tem uma sensação de gengibre, que é aquele cheiro mais amarguinho, né? Ele tem a tâmara, que é azedinha e suculenta e doce. E é isso, gente. Ele é, ainda por cima, um perfume que tem fundo de frescor, tá? Então ele dá pra ser usado em qualquer estação. Acho ele perfumão. Jamais sentiria esse cheiro, pensaria num body splash. Acho que pensaria num perfume caro, tá? Um perfumão mesmo, bom, gostoso, fixa, super. Exala, que é uma maravilha. É o xodó dos meninos. Quase sempre, assim, que eu usava esse perfume. Quase todas as vezes em que eu usava e tinha algum menino perto, eu recebia elogio ou eles falavam, assim, que tá cheirosa. Fosse algum amigo, algum colega de trabalho ou algum namorado, tá? Sempre recebia elogio com ele. É previsível, mas a gente tem que falar porque é muito bom. A ameixa negra. O ameixa negra, ele é o melhor do Boticário. Não tenho o que falar, gente. É o melhor do Boticário. Andaram comentando que ele ia ser descontinuado, né? Eu pensei, nossa, será? Eu não acredito que eles possam vir a tirar o ameixa negra. Porque, gente, ele é... Eu tenho certeza. Meninas que vendem Boticário, comenta aí, por favor. Ele é muito bem vendido, não é? Eu tenho certeza. Porque ele é o mais comentado, o mais falado, tá? Todo mundo gosta. E ele tem uma coisa especial pra mim também. Porque, gente, eu namorei, assim, várias vezes na vida, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Eu fui namoradeira. Mas eu sempre tive namorigos rápidos, sabe? Assim, de ver que não vai dar certo e terminar. E eu, basicamente, não vivi dias dos namorados. Não vivi datas importantes namorando. Não sei por quê. Mas era assim, eu começava a namorar, terminava antes do meu aniversário. Eu começava a namorar, terminava antes do dia dos namorados. Aí passava a maioria das datas sozinhas. E o ameixa negra marca pra mim, porque a primeira vez que eu passei o Natal namorando, eu ganhei de presente um kit do ameixa negra. E eu nem tinha comprado nada pra dar pra menina. Porque eu pensei, assim, Ai, eu nunca ganhei nada. E aí, nesse ano, ele me deu esse... Caraca, me marcou, sabe? Eu lembro que eu olhei aquilo na mão dele. Gente, ele vai me dar um presente. E foi o ameixa negra. E é um cheiro que ele falou que escolheu na loja. Achei o mais gostoso, o mais cheiroso. E me deu o kit. E realmente, tá? É um cheiro que os meninos amam, amam, amam. É muito gostoso. Não tem como alguém não gostar. É o cheiro da fruta, com um lado atalcado, e um lado floral. Como não gostar do cheiro de ameixa? É muito gostoso. Vou dividir... Uma coisa com vocês aqui no meio do vídeo, que vocês já são minhas amigas e são de casa. Eu tô aqui assim, ó. Por quê? Sabe quando você tem aquela discussão besta com seu namorado? Uma bobeira, assim. Vocês escutem por uma bobeira, aí vocês ficam sem se falar um tempo. Aí apareceu aqui assim, fulano está digitando. Aí dá um negocinho no coração, né? Que fica assim, o que ele vai falar? Então, já sabe. Eu vou falar aqui do body splash, mas eu tô com o celular no colo. Se vibar e eu der um pause, é porque eu vou ler. Ansiosa, ansiosa. Gente, eu sou um pouco orgulhosa. Então, quando eu falo... Assim, eu sei pedir desculpa quando eu erro. Mas quando eu não erro, eu quero que a pessoa peça. Não é não, gente. Ah, fala sério. Vamos lá, ó. Vou falar com vocês agora do Marrogan. Esse é o... Ih, já me ensinaram a falar o nome dele. Peraí. Peri et. Acho que é assim, peri et. Me ensinaram e falam. Peri et Ibiza. Acho que é isso. Uma menina me ensinou a pronunciar. Porque eu falava assim, party... Que é como fala o fashion, não é? Party et Ibiza. Mas alguém me ensinou a falar rápido. Peri et Ibiza. Acho que é isso. Peri et Ibiza. Esse é da Marrogan. Eu vou deixar o nome pra vocês na tela. Porque é um bichinho do nome chato, viu? A Marrogan faz tudo em inglês. Por quê, gente? Todos os nomes da Marrogan são assim, né? E esse daqui, gente, não é um inspirado em nada. Eu sei que a Marrogan faz inspirações. Esse não é inspirado em nada. Mas eu posso dizer pra vocês que quem gosta do Good Girl de Carolina Herrera provavelmente vai gostar dele. Tá? Não quer dizer que ele seja um inspirado. Que seja idêntico. Que se você quer um cheiro do Good Girl, você vai comprá-lo. Não. Ele lembra. É assim como eu sinto a mesma pegada em vários outros perfumes que ninguém sente o Good Girl. Então eu tô dando pra vocês, na verdade, uma direção olfativa. Ah, gostou, né? Direção olfativa. Pra você saber basicamente pra que caminho ele vai. Porque, na verdade, ele não é idêntico. Mas ele tem frutas vermelhas, ele tem um fundo amadeirado, ele tem um toque doce, um toque cremoso, um fundinho de frescor. Então ele me lembra um Body Splash do Good Girl, tá? Então ele, pra quem gosta, né? De perfume que é doce, mas tem aquela sensação amadeirada, aquele suculento azedinho de fruta, vai amar esse perfume, esse Body Splash. E ele tem uma fixação muito boa e uma projeção radiante, tá? Aquele que projeta muito, muito, muito mesmo. E, gente, essa linha aqui dos Body Splash da Marroga, eles são enormes. Tem 300ml. É maior do que a maioria dos Body Splash. Olha só. O do Boscário tem 200ml. Eu acho que a Natura também. Natura também, 200ml, tá? Então a Marroga tem os maiores. Então o custo-benefício, além de ser top, né? Em fixação e projeção, ainda tem mais volumetria. E outra coisa que eu ia comentar, o quê? Ah, eles não têm o preço tão mais alto do que o do Boticário. Eu acho que é a mesma faixa de preço. Ali uns 70 reais, mais ou menos, tá? Uma vez eu até brinquei aqui no canal, né? Você pode comprar com uma amiga, porque eles abrem, ó. Eles são de rosca. E você pode comprar um frasco e dividir, porque vem muita coisa, né? Pra gente que tem bastante coisa, é muito. E eles vêm lotado. A Marroga tem uma coisa que vem, assim, até o talo, tá? Porque eu já usei umas 4, 5 vezes, gente. Ó, tá lotadíssimo. Eu não tenho nenhum lacrado, mas eu ia mostrar. Você nem vê, ele vem tão, tão cheio que você não vê. A Marroga é top, tá? Uma entrega sensacional. Engraçado que algumas marcas deixam espaço no frasco e falam assim, ah, é pra não estourar, não sei o quê. Porque tu vê aí que Marroga desafia a física. E, gente, deixa eu lembrar a vocês que quem quiser conhecer os produtos da Marroga e comprar com desconto de consultora, pode fazer o cadastro com a Diana, tá? Que é a nossa parceira do canal. Eu dei os contatos aí na tela. Você pode se cadastrar com ela ou pra se tornar uma revendedora, faturar renda extra, aumentar o dinheiro do mês. Ou você pode simplesmente comprar pra consumo próprio, tendo aquele desconto tão gostoso de consultora. Outro muito, muito legal que a Natura lançou recentemente e esse é bom porque vai fugir aqui do estilo doce. É esse acerola e hibisco. Esse é novo, tá, gente? Bom, tem uns meses porque a vida está passando rápido. Mas ele é novo perto dos outros que eu estou mostrando pra vocês. E esse daqui, ele tem um cheiro assim de fruta, mas é mais zero açúcar, sabe? Até tem um do sor floral. Gente, ele é tão gostoso. Até tem um do sor floral e frutal, mas ele é mais zero açúcar perto dos outros. E ele tem muito frescor. Ele, alguma... Ai, tem um verdinho gostoso. Ai, gente, que delícia. Um cheiro de lima. Um cheiro de flor de limão também, junto. Uma sensação refrescante. É um dos mais gostosos que a Natura tem sendo fresco. E também me admira a projeção. Lembra que eu viro e mexo e comento aqui com vocês que a minha irmã não gosta da Natura? Eu já comentei isso ou não? Ela gosta muito de importado, né? E ela sempre torceu o nariz pra Natura. Sempre achou a Natura tudo com o mesmo cheiro, ela fala, né? Tanto que ela já comprou perfumes caros da Natura e me deu. Porque ela falava que tinha todo o mesmo cheiro e aí todo mundo na rua tinha o mesmo cheiro e ela não gostava. Outro dia eu peguei ela usando um desse aqui e ela tava muito cheirosa, muito cheirosa. Falei, caraca, cheirosona. O que você tá usando? Aí ela foi e me mostrou com a cara de tocha. Natura. E assim, realmente chamou a atenção porque é muito diferente. Embora ele tenha esse cheiro natural que eu tô descrevendo, não tá com DNA de Natura. Não tá, gente. É um cheiro bom. Não tá, ele me lembra um perfume. Será que eu descobri o que perfume é? Ele tá me lembrando um pouco talvez de algum essencial. Tá me lembrando um essencial. Mas ele tem esse cheirinho verde que eu não sinto em outra coisa. Mas aí, na junção das notas, tá me lembrando o cheirinho do essencial tradicional, eu acho. Um cheiro limpo, fresco, que não é doce, né? Só tem aquele sutil adocicado de fruta, mas sutil. Quem não gosta de perfume doce se joga, vai amar. E com a fixação, uma projeção muito boa, tá? Projeta muito. A fixação, eu confesso que eu não tô lembrada porque eu não fiquei usando ele. Eu tenho resenha aqui contando de quando eu usei. Não tô lembrando agora se ele fixa bem. Mas a projeção dele é alta porque eu senti nela. Gente, a minha internet caiu e eu ia pesquisar pra vocês. Antes de falar, acabou que agora eu não vou conseguir. Então, vou só gravando. Se a internet voltar antes do final do vídeo, eu pesquiso e mostro. Esse aqui é o Eu Quero. Ele é de pistache. É uma linha da Jequiti, tá? Essa linha Eu Quero. E esse é pistache, desodorante colônia 200ml. Eu queria pesquisar se ele tá em linha ainda. Eu sei que a linha Eu Quero existe, mas se esse pistache tá em linha. E assim, eu vou falar sobre ele se ele não tiver. Sinto muito, desculpa. Mas eu espero que esteja ainda, tá? De qualquer maneira, eu vou deixar o código da Laura pra vocês conhecerem essas ou outras fragrâncias no site da Jequiti comprando com o código de consultora. E, gente, vou contar pra vocês um babado. Ele tá escrito pistache e eu lá sei como é que é o cheiro do pistache. Também não sei. É uma dessas coisas tipo pitaya que eu acho que o nome bonito, mas eu não conheço o cheiro. Não conheço o gosto da coisa legítima. Conheço outras coisas. Conheço sorvete de pistache, mas o cheiro da semente, acho que é uma semente, né? Eu não conheço. Esse aqui, gente, na verdade, eu diria pra vocês que ele tem cheiro de cereja. Ele é um cerejão, mas é um cerejão, assim, que parece com a cereja do Gil Antonelli intenso. Aquela cereja charopada, melada, inundada, assim, numa calda. Mas eu acho até mais gostoso aqui do que tá lá no da Jequiti, no da Gil Antonelli, que tem o cheiro mais charopado ainda. Esse aqui tem um cheirinho de charopo que dá aquele susto, né? Aquele cheiro de remédio. E aí já fica um cheiro gostoso de cereja em calda. Me lembra um sorvete com calda de cereja. Eu olhando a Julia aqui. Com calda de cereja, tá? Então fica esse cheiro muito sensual. Muito. Cereja é sensual, né, gente? Calda de cereja. E dá uma vontade, gente, uma suculência tão gostosa. E dá vontade de comer uma cerejinha em calda. Vontade de comer uma fatia de bolo, uma fatia de torta, alguma coisa que tivesse uma cerejinha em cima. Eu sinto até a crocância aqui mordendo a cerejinha quando eu sinto o cheiro dele. É muito, muito gostoso, tá? Eu recebi uma crítica e um relogio masculino com ele. Meu pai achou enjoado, falou assim, nossa, cheiro forte, doce, enjoado. Não gostou. Mas meu namorado gostou, achou cheiroso. Mas ele elogia às vezes para me agradar, então não conta muito. Mas eu recebi de um amigo também, tá? Dizendo que eu estava cheirosa no mesmo dia. Meu namorado, geralmente, eu pergunto, né? Não é por isso que eu falo, não vale tanto. Mas o meu pai foi espontâneo, né? A crítica é espontânea. E o meu amigo também foi um elogio espontâneo. E eu achei ele muito forte. Ele exala muito, ele fixa muito, tá? Me surpreendeu. Não sei se todos dessa linha são fortes. Não tenho todos. Eu acho que esse é o único que eu tenho dessa linha. Eu quero. Estou olhando para os meus body splashes, acho que ele é o único que eu tenho. Mas assim, ele é muito legal, muito legal. E os body splashes da jequitins são baratinhos, né? Então fica aí uma super dica, gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa eu fazer meu momento de abar contando que esse batom lindo, maravilhoso, tem lá na minha lojinha da Rino D. Fica aqui na descrição, tá? Tá logo assim, ó. Minha loja virtual da Rino D. Esse é o Dazzle Matify batom líquido na cor vinho, tá? Eu vou deixar o nome na tela, vocês podem pesquisar por isso na lupa, assim que entra lá na minha página e aí vai aparecer os batons Matify. Esse aqui é o vinho, tá? A embalagem nova tá um pouquinho diferente, mas a cor é a mesma. Na verdade é porque esse é abertinho embaixo, a nova tá reta, tá? Mas é a cor vinho. É linda essa cor e os batons mates da Jequiti, eles são confortáveis e não transferem, não são aqueles batons que ficam borrando, mas também não é aquele batom que resseca, faz o deserto do Saara na boca. Eles são muito legais. E a nova fórmula tá complementada com ácido hialurônico, esse aqui nem tinha, tá? E o novo tem ácido hialurônico. Então, ó, belíssima. Gente, eu não mais um beijo carinhoso, obrigada pelo carinho de sempre, pelo apoio de sempre, conto sempre com a participação de vocês nesse canal e é por vocês que eu tô aqui. Um beijo grande, especial e carinhoso. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.